Monitoramento contínuo da saúde através de dispositivos de inteligência artificial. O monitoramento contínuo da saúde por meio de dispositivos de inteligência artificial, inteligência artificial, está se tornando cada vez mais comum e oferece benefícios significativos para os pacientes. Esses dispositivos são projetados para coletar dados de saúde em tempo real e fornecer informações valiosas sobre o estado de saúde de uma pessoa. Aqui estão algumas áreas em que o monitoramento contínuo da saúde com o uso de dispositivos de inteligência artificial está fazendo a diferença. Monitoramento de sinais vitais, dispositivos de inteligência artificial como sartvates, pulseiras fitness e monitores de saúde domésticos, podem medir continuamente sinais vitais como frequência cardíaca, pressão arterial, níveis de oxigênio no sangue e padrões de sono. Esses dados podem ser analisados por algoritmos de inteligência artificial para detectar anomalias ou tendências preocupantes e fornecer alertas em tempo real ao usuários e profissionais de saúde. Isso permite a detecção precoce de problemas de saúde e intervenções oportunas. Gerenciamento de condições crônicas. Dispositivos de inteligência artificial podem ajudar no gerenciamento de condições crônicas, como diabetes, asma e doenças cardíacas. Eles podem monitorar continuamente os sintomas, os níveis de glicose no sangue, a função pulmonar, entre outros parâmetros relevantes. Os algoritmos de inteligência artificial podem analisar esses dados e fornecer informações personalizadas sobre como otimizar o tratamento, ajustar medicamentos e adaptar o estilo de vida para melhorar a saúde geral. Detecção de padrões e comportamentos. Os dispositivos de inteligência artificial podem aprender e reconhecer padrões e comportamentos individuais ao longo do tempo. Por exemplo, eles podem identificar mudanças sutis nos padrões de atividade física, alimentação ou sono que possam afetar a saúde. Com base nesses dados, os algoritmos de inteligência artificial podem fornecer recomendações para melhorar a saúde, como incentivos para a prática de exercícios, sugestões nutricionais ou dicas para melhorar a qualidade do sono. Acompanhamento de medicação. Dispositivos de inteligência artificial podem ajudar no acompanhamento do uso de medicação, enviando lembretes para tomar medicamentos conforme programado. Eles também podem fornecer informações sobre interações medicamentosas potenciais e possíveis efeitos colaterais. Isso ajuda os pacientes a manterem-se em conformidade com o tratamento prescrito e a garantir a segurança na administração dos medicamentos. Integração com profissionais de saúde. Os dispositivos de inteligência artificial podem transmitir dados de saúde para os profissionais de saúde, permitindo um acompanhamento mais detalhado e personalizado. Isso possibilita um monitoramento remoto e uma comunicação mais eficiente entre os pacientes e os médicos, possibilitando ajustes de tratamento, aconselhamento e intervenções mais oportunas. No entanto, é importante destacar que os dispositivos de monitoramento contínuo de saúde com inteligência artificial são ferramentas complementares e não substituem a orientação e o cuidado de profissionais de saúde qualificados. Os dados coletados devem ser interpretados em conjunto com uma avaliação clínica adequada. Além disso, a privacidade e a segurança dos dados são aspectos cruciais que devem ser abordados ao utilizar esses dispositivos. No geral, o monitoramento contínuo da saúde por meio de dispositivos de inteligência artificial oferece a possibilidade de um cuidado mais personalizado, detecção precoce de problemas de saúde e um maior envolvimento do paciente no gerenciamento de sua própria saúde. Essa abordagem pode levar a melhores resultados de saúde e uma maior conscientização sobre o bem-estar individual.